Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em fazer isso, em ter uma rede social que de fato engaje e utilizar todo esse poder do marketing digital e principalmente o marketing digital bem feito, com uma estratégia bem redondinha, ele traz muito resultado, ele é um acelerador aí. Vamos lá, como é que está a sua rede social? Ai, nossa, eu tenho, eu posto, 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 mas eu não atraio cliente, eu posto, 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 ninguém comenta, eu posto, 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 ninguém curte, ninguém responde. Por quê? Porque você está interagindo do jeito errado, você está só postando, você não tem estratégia. Hoje me perguntaram, um feed organizado é importante? É importante sim. Você ia gostar de eu ficar numa casa desarrumada? Você ia querer voltar daquela casa que está desarrumada? Você ia querer ser uma pessoa, um visitante assíduo daquela casa que está desarrumada? Não dá vontade. Perto de várias outras casas arrumadas que tem por aí, ah, fala sério, né? Então eu vou ficar com a galera que tem casa arrumada. Por que eu vou ficar com quem tem casa desarrumada? É a mesma coisa. E sim, é fundamental você trazer o quê? Informações rápidas, acessos rápidos para que o cliente encontre as informações de forma rápida. Ah, vou passar o preço por inbox. Sério. Vamos facilitar as coisas para o cliente, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.